Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um quadro de apostas. Desta vez vamos fazer aqui um decalque dos resultados obtidos das apostas colocadas aqui e previamente colocadas, apostas e palpites, nos dias 27 e 28, no dia 2 e no dia 3, e inclusivamente, tal como tenho aqui, o quadrinho extra de apostas que foi colocado para o dia 1, optei a aproximar mais, e o quadrinho de apostas que foi colocado para o dia 2. Ok? Pronto. Vou deixar aqui o quadrinho um bocadinho de lado e vamos já começar a fazer o decalque dos resultados. Antes de tal, agradeço mais uma vez a vossa atenção e fazendo já uma análise geral, vamos apresentar, pela primeira vez, nos últimas 5 ou 6 semanas, um pequeno prejuízo. Nós estivemos a correr contra o tempo, porque vocês vão verificar que tivemos prejuízo, largo prejuízo, na maior parte dos dias, e nos quadrinhos de apostas, e fizemos uma recuperação bastante boa no último dia, no dia 3, onde praticamente acertamos quase tudo, e que ajudou, de forma, que ajudou a minimizar o nosso loss, o nosso prejuízo. Assim dizendo, vamos rapidamente então começar a fazer, vamos descecar isto, o Granada-Málaga, perdemos o x2 e perdemos nos últimos minutos do jogo, o Verona-Fiorentina, que palpitamos a Fiorentina, de Ronald Beto, portanto, acertamos. Os dois palpites que fizemos para o Braga, portanto, virramos, porque o Braga perdeu este jogo, houve mais 1,5 golos, é verdade, até houve mais, já houve 3, mas o Vitória de Guimarães é só por 2-1, portanto, perdemos estes dois palpites. O Alvax Madureira, em que palpitamos mais 1,5 golos, portanto, aconteceu, o Bordel x2 com mais 1,5 golos também aconteceu, e vencemos este palpite. Assim sendo, o futebol gerou um osso de menos 0,92 unidades, ok? E vamos para o basquete, só palpitamos um jogo, que o vencemos de forma sensacional, portanto, o Canadá venceu a Venezuela, e nós, então, no basquete, fechamos o basquete, um lucro, um própite de 1,16 unidades. A nossa múltipla, também, perdemos, portanto, é menos 1 unidade daqui, porquê? Porque perdemos aqui logo o Braga, e o resto, e perdemos, o Nakashima também perdeu o jogo, o Lucho Goretti cumpriu, e o Las Palmas também cumpriu, portanto, ficou só, perdemos os restos jogos, e que perdemos bem. Passando para o ténis, a Camila Gheorgia venceu o seu jogo, o Zé Vreve também venceu, a Kalinskaya contra a Lauren Davis, o jogo não se realizou, houve, portanto, houve a desistência de uma das jogadoras, confesso que já não me recordo qual foi, a Townsend contra a Sloane Stevens vencemos, a Sloane Stevens venceu o jogo, e o Elias contra o Koconão, o Kano, Koconão, perdemos o jogo, perdemos a aposta, e nem sequer o Koconão venceu, venceu o jogo, por isso, nós tínhamos palpitado os dois Jets a 0, tal não aconteceu, o Bronsetti não venceu a Tatiana Maria, a Tatiana Maria é alemã, e o Maestro Trianes venceu o Pullman, portanto, vencemos aqui uma boa cota de 2,35, venceu o jogo, pese embora o Maestro Trianes ter estado atrás do resultado, mas conseguiu ter capacidade e forças para ir atrás do resultado, e venceu o jogo. O Ténis, o Ténis, nós então terminamos o Ténis, com o dia 27, com um lucro, com um profit, de 1,62 unidades, ok? E então, podemos dizer que no dia 27, terminamos o nosso dia 27, com, eu a múltiplo não considerei no dia 27, porquê? Porque, vou considerar, no dia 1, porque não temos aqui nada, ok? por uma questão só de, ou se quiser, que no dia 1, tivemos um loss de uma unidade, portanto, porquê? Porque nós aqui, neste dia, só tivemos um jogo, também podemos considerar aqui a múltipla, é igual, mas em termos matemáticos, vai dar ao mesmo, mas, no dia 27 de hoje, apresentamos um lucro, de 1 unidade, para 86, o que é que eu quero dizer, eu depois vou colocar, um quadro, para onde vou explicar, dias a dia, em cada dia, em cada modalidade, e os quadrinhos de aposta extra, colocados, os respectivos losses, e profits, se eu considerasse aqui a múltipla, ao invés de ter 1,86 unidades de lucro, tinha 0,86 unidades do concelho, estávamos na mesma no lucro, no dia 27, não é uma questão de querer apresentar lucro, no dia 27, porque teríamos na mesma, e assim no dia 1, eu não apresentava nenhum loss, nenhum prejuízo, ok? Pronto. Isto foi o decalto do dia 27. No dia 28, nós, o Salgueiro Porto, a aposta foi devolvida, o palpite foi devolvida, porque o Salgueiro não, o resultado terminou, terminou empatado, e nós, nós palpitamos com a proteção no empate, as duas apostas do Leves, do Ludo Goretz perdemos, porque o Ludo Goretz empatou, portanto, aqui comprimos o X2, mas não houve um virgol 5 gols, o jogo acabou 0,0, por isso, perdemos os dois palpites, portanto, foram dois palpites, completamente maus, completamente desajustados, mas, 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 mas é assim, portanto, não podemos acertar sempre. No pré-estando Coventry, vencemos, portanto, houve um X2, houve um X, e houve menos do que 4,5 gols, o jogo até terminou, se me falha, mora, 0,0, o Porto de Mouth, Bolton, também foi um tiro ao lado, porque houve mais do que 1,5 gols, mas os dois não se verificou, ok? E um golo em cada parte, também não houve, portanto, aqui perdemos, e aqui também perdemos, o resultado final, para ter uma noção, ficou 3-1, se me falha, mora, o Porto foi tudo marcado assim, de fato. Ok? Pronto. Ok? A nível de ténis, o Bonzi e Emmer, o jogo não se realizou, portanto, jogo que, por desistência do Bonzi, o Bublik, Lazarov, o jogo realizou-se, mas, no segundo set, o Lazarov, desistiu, portanto, esta aposta foi devolvida, e por um lado, ainda bem, porque íamos perder, porque o Lazarov perdeu o primeiro set de forma expressiva, e estava a perder o segundo também, de forma expressiva, portanto, não tem qualquer tipo de problema, de vos dizer, que não íamos ganhar, íamos perder, íamos perder esta aposta, mas ela foi concentrada devolvida, porque o Lazarov desistiu, o Tchema, o Nagal, o Nagal venceu o jogo, portanto, temos, perdemos, e menos uma unidade neste jogo. Portanto, o que podemos, então, fazer, um apanhado, por, por, modalidades neste dia, podemos dizer que, o futebol, neste dia, este dia, foi, foi, foi muito mal, portanto, gerou um prejuízo, um losso de 3,39 unidades, ok, e, o, nós só se sortamos um, há que dizê-lo, no 5 palpites, só se sortamos um palpite de futebol, foi muito mal, no, 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 no ténis, acabamos só por ter um palpite, e, e, e o errar, portanto, tivemos, um, 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 prejuízo, um losso de uma unidade, o que dá, no dia 28 de 2, um, um losso total, um prejuízo total, de 4,39 unidades, o que foi bem, bastante bom, portanto, se fizemos a comparação com o dia 27, estávamos, no final do dia 28, estávamos neste quadro de apostas, em losso, em prejuízo, ok? No dia 2 de 3, e depois do fim, vou, 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 vou aos respectivos quadrinhos de aposta, e, se calhar, vou, 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 vou tirar a futura fisa aos mesmos, e depois vou fazer a rotabilização aqui junto com vocês, para ser mais fácil de vocês verificarem. No dia 2, as coisas começaram a melhorar um bocadinho, um bocadinho, em termos de resultados, portanto, nós acertamos o Air de Nick, com uma boa cota, que ganhou uma estrela vermelha, foi jogo equilibrado, mas acabou por vencer, o Paranatinei, que já andou leves, é que ganhamos ambos os palpites, e, portanto, posso, posso dizer que no dia 2, o basquete gerou um profit de 2 unidades, de 1,75, ok? No futebol perdemos, o Barcelona venceu por 1-0, portanto, perdemos o Dronobet Real Madrid, e não houve um gol mínimo em cada uma das partes, porque o Barcelona venceu por apenas 0-1, e esse gol aconteceu na primeira parte, e na segunda parte, o marcador não sofreu qualquer tipo de alteração, por isso, perdemos este palpite aqui, ok? Pronto, então podemos dizer que no futebol, tivemos um prejuízo de 2 unidades, o que, matematicamente, é fácil de modificar, 2,75 para menos 2, tivemos um profit, um lucro de 0,75 unidades, no dia 2, ok? Por isso é que digo que as coisas começaram a melhorar um bocadinho. no dia 3, foi bastante bom, o dia 3 foi, se calhar vou, por uma questão de sequência, vou começar aqui pelos quadrinhos extras, eu vou colocar aqui para vocês terem, conseguirem ter uma mínima percepção, e depois, como disse, eu vou coar a fotografia, que é mais fácil para vocês acompanharem, portanto, o primeiro jogo, a Biotrlundu perdeu, tinha uma cota sensacional, mas perdeu, a Coco Van Der Weg venceu, a Montcari, a Montcari, ok? Ganhamos, é um 94, o Brower contra o Van Asch, portanto, era um jogo que, que, que era interessante, e que o Brower teve, na minha opinião, teve o jogo um bocadinho na mão, mas deixou-se, deixou-se, deixou-se perder, portanto, perdemos, isto é menos uma unidade, aqui em cima também é menos uma unidade, no Bags, Bellier vencemos, vencemos com uma cota, espetacular, de 2'25, ok? No Basket, Partizan contra o Álvaro de Berlim, vencemos, e há que dizer-lhes, que vencemos com muita sorte, porque vencemos por meio ponto, Partizan ganhou por 14 pontos, num jogo que foi, como disse, disse que foi um jogo, e eu inicialmente tinha dito, que seria um jogo espetacular para assistir, porque houve uma alternância de marcador brutal, portanto, o Álvaro de Berlim, chegou a estar à frente do encontro, até pensei que o Álvaro de Berlim, iria vencer, e tinha na altura, uma cota espetacular, de 4'25, qualquer coisa, mas na parte final, o Partizan abriu, abriu, e cheguei a temer que o handicap não fosse cumprido, mas acabou por ser, felizmente, apenas por meio ponto. o Moda com o Maccabi foi um jogo em que o Maccabi também foi um jogo muito interessante, foi um jogo para trade, porque, 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 todos eles, porque houve a alternância do marcador, portanto, aqui foi um jogo que, para quem gosta de fazer trade, de certeza que ganhou dinheiro, ou teve lucro, em qualquer que fosse o resultado, porque, porque o Moda com abriu à frente, portanto, o Maccabi, se já no início apresentava o Maccabi a 2'98, abriu o Castilho a vir para o Maccabi a 4, quem tivesse colocado, ou arriscado o Maccabi a 4, o jogo depois mudou, e o Maccabi chegou a estar à frente do jogo, e o Mónica depois chegou a apresentar o Maccabi a rondar os 3, portanto, quem fizesse a contraaposta nesse momento, ficava feliz da vida, e ficava no sofá, só a assistir o jogo a belo prazer, só para desfrutar, porque qualquer que fosse o resultado tinha lucro, mas o que interessa é que, aqui no nosso, naquilo que eu palpitei, perdemos, conversa-vos que voltaria a fazer a mesma coisa, porque a cota era espetacular, e o Maccabi chegou a escotar à frente do marcador, e foi um jogo equilibrado demais, ou seja, foi um jogo muito mais equilibrado do que aquilo que as cotas da aposta indicaram, através das suas cotas, mas, volto a dizer, o que interessa é que perdemos, ok? Bora o São Paulo vencemos, o São Paulo venceu o jogo, Corinthians, o Unifac, vencemos o handicap, aliás, o Unifac precisa ter vencido o jogo, no jogo seguinte, que foi o Randers, contra o, na Star Event, para o campeonato do Marquês, nós palpitamos o menos, o 79, e, portanto, aqui acertamos, e, no Olimpíacos, no, 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 na, portanto, não houve mais do que 150 pontos, e o, e o, se estivesse em, o Anuil perdemos, e perdemos de forma completamente inacreditável, porque já estivemos a vir o jogo, e posso vos dizer que o Anuil, teve várias vezes à frente com vantagem larga e o Svescine fez uma recuperação e no último lance nos últimos segundos do jogo o Anuel tinha uma vantagem de 3 pontos não teve de 4 porque foi um lance livre portanto se tivesse acertado esse lance livre hoje estaríamos aqui a dizer que o Anuel tinha vencido a bola passou para para o Svescine e o Anuel ao invés de ter a tática de fazer logo falta porque já estava o Svescine já estava no bônus e fazer falta para que eles só pudessem marcar no máximo se a coisa corresse bem 2 pontos e assim o Anuel continuaria com um ponto de vantagem e com uma posse de bola ia faltar cerca de 7 segundos para o fim portanto iria resultar com o Svescine de certeza absoluta que iria fazer falta iria levar a equipa do Anuel para a linha de lance livre o Anuel não fez isso deixou o Svescine de jogar o Svescine marcou o triplo acertou empatou o jogo mesmo assim o Anuel ainda teve cerca de 7 segundos para tentar marcar e não conseguiu foram para prolongamento no prolongamento o Svescine chegou a abrir uma vantagem de 6 pontos o Anuel recuperou chegou a estar a um ponto apenas de atraso e tinha posse de bola nos últimos 20 segundos e fez descobriu uma expressão uma abordagem ao jogo uma cagada ao tempo que nos últimos 20 segundos nem consigo compreender como é que uma equipa profissional tem uma oportunidade de posse de bola para vencer o jogo e faz à genéria que fez que só lançou faltava milésimos de segundos lançou do meio da rua uma coisa completamente inacreditável mas não interessa o que interessa é que aqui no nosso quadrinho de aposta perdemos portanto foi pena mas perdemos e isto jurou o quê? jurou que no nosso quadrinho de aposta tivéssemos um loss residual 0,38 unidades ok? passando para o quadrinho este de apostas do dia 2 de 3 aqui é que a coisa foi bastante feia porquê? porque erramos bastante e tivemos um prejuízo e posso já dizer vamos já começar pelo prejuízo tivemos um prejuízo total de menos 3 e vizou 55 unidades volto a dizer tivemos um prejuízo total neste quadrinho oeste 3,55 unidades e passo a explicar como é que chegamos a este resultado portanto o Lajovic venceu o mano um dos manos cheirando mas o Echeverry venceu o outro mano cheirando no circuito de pau vencemos o Rode A9 o Rode A9 ganhou para jogar porque foi uma vitória completamente sem luta foi uma vitória de McDonald's de forma completamente limpa que nem sequer deu para cumprir os 21 jogos o Luno Borges contra o Bruno também o Luno Borges perdeu gás portanto aqui é menos 1 unidade e aqui é menos 1 unidade portanto o Bruno venceu e venceu de forma bastante confortável mas o Luno Borges não cumpriu com um handicap de 5 pontos a Navarro contra o Bequitos também perdemos nós aqui fomos eu informei que iria mais pela cota da Navarro e pela inconsistência da Bequitos mas o tênis da Navarro não chegou para ganharmos uma cota 420 que seria fabuloso o Dogaço contra o Elias o Elias ganhou o jogo portanto perdemos perdemos por menos 1 unidade e eu aqui também acho que o Dogaço foi um bocadinho no Anjinho porque eu acho que pedi ter abordado o jogo de maneira diferente e pedi o ter vencido e também perdemos aqui a McNally também perdeu e perdeu muito bem portanto aqui foi não tenho nada a dizer portanto foi um palpite completamente mal portanto o que posso dizer é que neste quadrinho aposta só só acertamos dois resultados que levou a este loss que foi um loss pesado porque tivemos uma do 1,2,3,4,5,6 que só foi atenuada aqui com estas duas aqui com estas duas vitórias e passamos a ter um loss de 3,5 posso aproximar que isto como foi mal demais tem que ser visto está bem vamos então passar para o dia 3 onde as coisas foram diferentes e foram diferentes para melhor e ainda bem em que o Dortmund e o Leipzig um gol em cada parte nós acertamos o Andorra às palmas aqui foi o grande que na minha opinião do resultado final que depois vamos apresentar perdemos perdemos não o jogo desculpa que foi devolvido nós colocamos uma proteção e porquê que digo que foi o grande que? porque o Las Palmas teve dias dos 15 16 minutos da primeira parte com mais uma unidade em campo houve uma expulsão no Andorra mas mesmo assim o Las Palmas candidato à 2ª Divisão não foi capaz de vencer este seu adversário que subiu o recebimento da divisão porque é um adversário bastante não vou ser bastante mas tem menos qualidade do que o Las Palmas e aqui o Las Palmas na minha opinião jogando cerca de contando com os descontos cerca de 80 minutos mais de 80 minutos 85 minutos com mais de uma unidade na minha opinião tinha toda a obrigação de vencer este jogo e iria mudar aqui a mecânica do nosso resultado final iríamos apresentar na mesma prejuízo é um facto a caneta vermelha iria na mesma funcionar mas seria um prejuízo ou um osse residual de não sei se me falha a memória 0 015 ou 040 unidades mas por aí quase assim pronto mas foi devolvido e é isso que importa e vamos seguir o nosso reciclino o Bamberg venceu então podemos dizer peço desculpa vamos fazer aqui a contabilização do dia portanto aqui não vamos fazer a contabilização quando terminamos então o Bamberg venceu o jogo o Ulmo também venceu e o Força Humer o Grande Dogo venceu 2.95 e por inerência acertamos o handicap de 1.95 ou seja tivemos 100% vitorios no dia 3 ah esqueci-me de dizer o Boabista Arouca foi devolvido porque o jogo acabou 0-0 ok mas temos palpitado o Boabista Arouca o Drone on Bet que eu até na altura esqueci-me de colocar aqui a aposta mas coloquei depois no vídeo portanto foi devolvida como se não tivéssemos feito portanto não conta portanto dia 3 tivemos 100% vitorioles aqui no quadro de apostas porque acertamos todos os palpites tivemos duas devoluções por isso nós terminamos este dia e aí sim foi um dia bom um dia daqueles que todos gostamos em que tivemos um lucro de 5,30 a totalidade de 10% assim e volto a dizer eu vou colocar um quadro final onde vou descascar dia 27 dia 28 dia 1 que considerei a múltipla dia 2 quadrinho 1 quadrinho 2 e dia 3 vou fazer o descasco completo daquilo que foi os losses e os ganhos de cada um desses dias nós terminamos infelizmente a totalidade dos palpites com ter por aqui com um prejuízo de um osso de 1,41 metros ok? há que dizê-lo e há que assumê-lo não ficou bem terminamos vinhamos pode dizer uma sequência bastante boa de lucros sucessivos mas desta vez a criatura vermelha empurou e apresentamos 1,41 unidades de prejuízo loss ou seja nossa banca diminuiu 1,41 vezes nestes dias assim sendo o resto de me despedir agradecer a vossa atenção e vamos brevemente serão colocados palpites para para os próximos dias para hoje sim para os próximos dias sendo que resta-me voltar a agradecer-vos a vossa atenção e desejamos a todos vocês boa sorte e boas apostas obrigado para os próximos a vossa para os próximos para os próximos Obrigado.